E aí, mano, você viu aí essas rimas que nós separamos pra vocês? Muito obrigado pela presença de cada um aqui. E é o seguinte, a gente já vai acessar a nossa lista de salves aqui, que é o que a gente sempre gosta de fazer, né? E a gente vai até o fim, mesmo que dê trabalho. Por isso que hoje, o primeiro salve diretamente é pro David e depois pro João Antônio Carvalho. Que aqui é um conteúdo original e bom pra enterter você e não pra ser caridoso. Por isso que depois deles, o salve direto já vai pro Bruno Cardoso. Então, muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada. Esse aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação, tamo junto, é nós que tá. Tô contra a sua própria luta. Tem MC que é contra a própria luta. Tem MC que é tipo uma dorinha. Que fez o verão sozinho e cola na batalha atrás de uma folhinha. E tem o MC que é malboção. Que é do patético quanto o discurso do Polos com o Pablo Marçal. O Polo não te useu. Então deixa eu te explicar. Essa é uma visão que cê tem que pegar. Eu faço esse rap porque faço é sério, Tron. Eu tô tremendo o corpo e tremendo o seu cérebro. Ele tá tremendo o corpo. Da hora o vagabundo. Igual uma dada, cai no vento. Me remexo no estômago. Centralizado, esse é o enredo. A diferença é que eu tô deixando. Enquanto meu adversário se atreve de medo. Você que tá gaguejando com seu medo. Me desculpa se não acordou cedo. Por isso eu mato João Negro. Eu me remexo muito e fico aqui no quase. Vou me remexendo e passando pra próxima fase. Geral, geral, geral. E mais de três, dois, um. Me remexeu até a próxima fase. Por isso eu canto. Achou que é pra final. Parou no Espírito Santo. Então cê se remexe. Comigo cê não vence. Vai morrer no freestyle. Mas ainda não great dance. Não vai adiante. Se eu perco no break. Eu apelo no punk. Eu faço bem assim. Cê sabe que eu sou orgulhoso. Eu vou saindo no passinho do vitorioso. Vitorioso Santo eu arranco palma. Esse irmão rimando. Ele arranca a paia. Por isso eu vou vantar. Só ainda é paia. Só ainda é paia. Ele não sou um fã de tiro. Para a craia. Para a craia. Eu sou uma craia. Me falou esse irmão. Só que a lacraia vai estar no seu caixão. Por isso que eu falo que no rap não enguiza. A lacraia no caixão. Devorando as suas carniças. A diferença parceiro. É que hoje você morre e não vai ter revanche. Rap é igual o Kamey. Só que isso não é. Se você morrer não tem segunda chance. Não tem segunda chance. Mas hoje tem segunda fase. Porque eu mato um MC ruim na primeira. É ele que ficou no quadro. Entendeu? Qualquer parada é meu mano. Porque agora você fica puto. Ele falou que ele é bombapete. Porque ele é o MC Pávio Curto. Cala essa boca no Pávio Curto. Você sabe então se acostuma. Eu vou matar, vou matar, vou matar. Você fala a noite e não faz porra nenhuma. Viu? Você tá ligado o terceiro. E o rima em seus sacais. Não interessa em usar de si. Esse muito fala. Esse muito faz. Esse muito fala. Esse muito faz. Só que esse daqui merece se fuder. Você não faz porra nenhuma. Essa rima em 2010 era clichê. Aí é foda parceiro. Por isso que pra MC é o arrombado. Quando eu não rima clichê. Esse bombapete tá 100%. Desatualizado. Na hora. Essa rima em 2010 já era clichê. E eu tomando o Danoel em 2014. E eu não sei ganhar de você. Viu? Olha que fita. Sabe eu rimo na moral. Esse monstro da noite já tá bem fraco. Vem lá mais um pouco. Deixou de ser original. Até quando eu rimo. Pois. Rimo de como é que chega. E que faz o clima. Você é o apóstolo. Eu sou tipo um pouco. Você quer combustível. Fala comigo que eu vou te abastecer de rima. Mano, mas você já tem o que eu preciso. Faço o freestyle e não me proviso. Já chego e eu te banalizo. Se você tá louca. Mata que eu encontro com Jesus no paraíso. Essa é a parada. Eu vou ensinar. Nessa base você falou que ia me matar. Você pode me matar. Não se impenha. Não importa se eu morrer. É o legado que eu fiz na terra. É a tua bota. Você nem é MC. Falou que quando eu é com Jesus. Ele vai olhar pra ti. E na sua cara ele vai rir. Mas tem que ser pegoe na rap de Deus. E não merece estar ali. Cala sua boca. Eu mereço dar ti. Porque eu tenho receita e sou MC. Repetiu a rima. Corco vem com o póssego. Jamais cobiçará as rimas do próximo. Eu quero compensar a sua rima. No clima. A sua rima só de cobiça. Quem desanima. Aí ela é medo. Você sabe que eu tô no talento. Não matará. Desculpa. Não cumpri esse mandamento. É de cima. O teu mandamento do rap. Sim que você chama os moleque. E é por isso na batida. Pois é de com o cajado e a noite a minha terra prometida. Então pega essa pessoa. Não, 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 não. Vem. Rima de 3, 2, 1. Terra prometida nunca vai chegar. Prime-se que não sabe onde tá. E veio pra perder. Eu caminhei, pois eu sou esperto. Você tá há 40 anos no deserto. Essa sua vida é de rima clichê. Eu caminhei 40 anos nesse plano. Uma vida nós não entendeu. Caminhei uns 40 anos perguntando onde era a bênção. Nada é no meu tempo. É tudo no tempo de Deus. Eu acho engraçado que o cara do lado falou que mexeu de bala. Mas presta atenção naquilo que cê fez a improvisada. Depois ele mandou umas quatro travadas. Só mostra que errou o tiro e saiu pela culatra. Otário, que eu molho na hora de atirar. Pagou de pá e falhou na hora H. É hora que os machão se tremem na quebrada. Sua arma falhou e eu vim te cumprir de porrada. É que minha história me deram a pálvora e investe o beat. Me deram a munição de alto calibre e não ensinaram tu risco. Não falaram pra mim como que desmonta ou de novo montar. Por isso que às vezes eu confesso que se minha gata pode se entravar. No momento que isso for necessário eu voltarei pra terra que é sem hype. Onde eu posso ser fio sem sentimento congelado e voz em um tecnaio. E sabe por que mano, nós fala que tive outra lição que você. Outra opção que você. Me deram bala, não comi, fui vender. E eu aprendi a atirar com oito anos. Mas mostrei para o meu pai que eu não tô precisando. Minha mãe falou que eu não precisaria pra ser homem. Hoje eu volto pro meu pai que minha arma é o microfone. Já passou pra não mostrar para o meu. Infelizmente ele não gostou do que eu escolhi. Por isso mano que eu falo sim que ele é que não percebeu. Que entre atirar com uma munição atira o barras como um MC. É, infelizmente meu pai não entendeu. Mas pai eu te desculpei, o seu filho cresceu. Você não me ensinou a crescer no microfone. Então tem de comigo como é que esse é homem. E seu pai te ensinou a atirar com oito, o meu pai me conheceu apenas com sete. Hoje em dia eu só posso falar com ele através da minha internet. Ele disse pra mim como tá alimentado, tô boa, só come biscoito. Quem aprendeu a atirar com oito anos nunca vai chegar nos trinta e oito. É mais, é mais, é mais. Viva de três, dois, um. Viva! Meu pai não tava, mas minha mãe me deu biscoito. Falaram que eu não ia chegar no trinta e oito. Mas pai, aprendi que o rap me sustenta. Me deram trinta e oito e eu virei noventa. Não vai ser o único tipo de... Agora vou ter que te assassinar até porque eu te bato de novo, vira freguente. Porque eu bati no guinho, coisa que você não fez. Não sou eu cumprido. Ou se virou essa fita, sua cara é de tudo. Só tenho uma a duvida, você tá ligado? Isso é bigode ou pelo que ficou grudando? Não, não, não. Não, ainda não sei. Ou se ganha essa fita, nossa, que eu sou sensei. Mais uma pra mostrar que eu não sou sincela. Ela tem um troca de pele, eu chupo a pica de tabela. Eu não bati no guinho, entendi, eu imbecil. Mas eu peguei a maranjiz, você não conseguiu. Você tá ligado, e eu te bato agora. Ele é maldo, sabe por que meu mano veio de seu plano e não mandou bem? Não trouxe HP20, então não vai pegar ninguém. Aí que cê se ganha, tá ligado mano, sua irmã já tá na minha coma. Até que quem cê sabe, explica o que eu te digo. Quem saiu cura de comer é lixo, o que eu saiba é mendigo. Então, você é chato como o comício. Vou te aposentar, volta pro período medieval, sou vitalício. Então eu vou pra eternidade. Isso é um conceito, então te mostra aqui a habilidade. Cê quer justificar meu valor, é o recado. Então cê vai trampar no caixa de supermercado. Cê quer falar aqui de valor, mano. Eleva seu nível, te digo por obzeque, por favor. Na mão eu faço rap, então parceiro. Independente de qual voto é o CEP. Cê falou que é leão, veja só que é na moral. E na céu eu sou vital, eu sou demais pro seu quintal. Entendeu? É tipo racional. Então parceiro aqui, na rima que é eficaz. Cê fala que eu sou persistente, cê é certo. Se todo mundo desistir, se nada não quer ser inventado ou descoberto. Fizeram não, pode falar. A vida é minha, o nível abdê-meu. Cê vai me controlar? É lindo a princípio mesmo. Eu rimo aqui na moral. Você só grita, você é MC ou pastor de igreja. Pensei que eu sou... Por isso que eu te bagunho e você apanha. Não adianta, sempre mando nada. É só suas línguas estranhas. É lógico que eu gasto, meu neurônio. Vamos ativar esse demônio. Mas o Lassar tá arrepentido em nome de Jeová. Aê, demoro na moral, no procedente. Tá falando merda, ódio, discorda na batalha. É você, não é eu. Então para, com isso cê não sabe. Seu rap é muito fraco, na batalha nunca cabe. Eu que sou pastor, pode pá. Eu que dito que o povo tem que fazer, eu tenho que falar. Irmão, presta atenção. Olha, não passa isso nem aquilo. É a lei do Galarcão. Ele falou que eu sou a formiga, eu não saio ileso. Pois hoje eu tô carregando o dobro do meu peso, o triplo do meu peso. Manda um salve pra Nasa, cigarra, fica cantando, eu levo comida pra casa. Eu também levo a comida, fazendo cultura. E é isso que me faz ser o homem da postura. Como formiga cê tem medo da sepultura. Toma um chute na sua bunda, com a bunda de Tanajura. Não é a Tanajura, eu tô na plateia. Você tá na jura e também tá nas ideias. Canta a cigarra, canta a cigarra. Perdeu pra formiga e também pro Barras e Barra. Eu não perco por seu bordão, porque eu sou mais que isso. Eu sou rima e construção. Porque vocês conhecem, quem fala do quem pode. Não é Barras e Barras, é o Gold, é o Gold. É o Gold, é o Gold, é o Gold, é o Gold. Por isso que cê se fode. É o Gold, é o Gold, é o Gold. É o Gold, é o Gold. Hoje o seu império vai desabar nessa noite. Nessa noite eu recomeço um dia, porque o meu império é igual de Alexandrinha. Porque a competição é de quem é mais gigante. E pra ser campeão, eu sou Alexandre o Grande. Você é Alexandre o Grande, mas pra mim é chato. Alexandre o Grande ou é Alexandre Pato? Fala que é o Gold, Gold do Freestyle. Hoje a Rebeca Ancrate ganhou da Simone Pai. Da Simone Pai. E aí, rapaziada, já passou a marcha. O Big Mike aqui falou que é fora da caixa. Mas garanto que você já era. Cê é da caixa de Pandora, mas que nunca se podera. Então pega a visão, minha rima prolifera. Nego, eu garanto que você não é uma fera. Eu tô livre de um mapa e não livre da faca. Hoje é dia que o bode toma um drible da vaca. Então pega a visão, que eu vou te falar. Minha rima aqui é pesada, nega, eu vou intercalar. O bode é expiatório, só cê me for sagaz. Mas no caso dele, é três espiãs demais. Então pega a visão, que eu vou te espiar. Minha rima é revisão, que eu vou te esquiar. Eu garanto que nesse verso se fixar. Porque nessa rima aqui, nego, cê vai te espiar. Então tá tranquilo, nego. Ribando, eu aconchego. Fazendo esse freestyle, esse que é seu segredo. O black mundo mesmo, e ribando já explode. Com a bola de gude, você com a gula de bode. Faz dez segundos pra matar esse vagabundo. Aqui no tempo oriundo, que é profundo. Então sinceramente eu faço flow, pode pá. Big Mike é do Mac, eu prefiro o beta. Eu não quero ser o melhor do flow, eu tenho pensamento. Quando eu rima eu dou show, o beat é meu instrumento. Eu não sei se eu sou goleiro ou se eu sou atacante. O beat ele é meu carro, minha função é meu volante. Legal, mas cê não tem habilitação. Por isso mesmo, não dirije a palavra pra mim se não tem direção. Vai ser... Nós segue tranquilo, eu já entendi. Cê citou vários monstros, ninguém quer ser o melhor. Eu só quero é destruir. Entendi, cê quer destruir. E eu reconstruir. E trazer as lembranças de quem já não tá mais aqui. Eu não tenho carta. Por isso a rima é levada. Dirige não, tem carta. Minha vida é arriscada. Cê não quer mais, mano. Por isso mesmo, você não corre atrás. Sua vida é arriscada, mas cê não pode se arriscar demais. Porque sem maldade, parceiro, essa é o ouvido MVViu. E é o enredo. Quem tem o pavio curto, apaga mais cedo. Parceiro, eu vou me arriscar. Me tornei MC. Minha vida é improvisar. Pois quem arrisca nessa vida aqui prevalece. Eu posso morrer, mas você vai lembrar do meu esquece. Não vou lembrar nem esquecer, mano. Por quê? Quero viver uma vida longa perto do C. Mas por enquanto, mano. Cê sabe bem como nóis vai seguir sua rima. Foi isso que cê tentou falar. Que eu não esqueci. Não esqueceu. Que voltou ficou lembrado na sua memória. E eu espero construir pelo menos um degrau que ajude na sua trajetória. Porque quando eu faço rima, não é pra desconstruir. É pra fazer você lembrar, olhar, chorar e sorrir. Eu só paro pra olhar e refletir. Já não consigo mais chorar. E eles vão falar se eu vou forçar quando eu vou sorrir. Seu flow de forçado e suas ideias ruins. Só ganhou de mim no áudio passado citando o Prado, Jota e Guri. Que bom que eu sou o seu filho. Vai dar por cima. Viu alguém citando e ainda elogiando. Eu não sei se já aconteceu, parceiro. Mas pra mim você é um tário. Eu não quero ganhar o nacional. Eu quero elogiar meu adversário. Então continua elogiando, mano. Que pra mim isso não vai servir. Cê quer salvar vidas, eu também vou salvar. Mas eu só faço essa por mim. Eu quero sim ganhar o nacional, mano. Eu quero sim ganhar de você. Bato em você, no Guri, no Jota e no melhor de SP. Parabéns, magrão. Espero que do nacional você seja campeão. Mas cê não vai fazer a função do Jota nem a minha função. Sabe por que que eu faço rima? E pra mim isso é um otário. Então cê nunca vai ver o Barreto ganhando o nacional. Nenhum magrão elogiando o seu adversário. Não mesmo, porque Jesus tinha 12 apóstolos. Cada um, mano, fez a sua e um ainda deu desgosto. Mas aí, nos outros 11 com certeza eu aposto. E cada um vai ter a sua e ganhar o nacional. Pode deixar que esse é meu posto. Bom dia aí, meus manos. Como é que vocês estão? Aqui quem tá falando é TH diretamente de mais um vídeo do Rimas Elaboradas para Você. Batalha de MC é um bagulho que você vai já esperando pegar fogo. Quando a batalha de MC pega fogo de verdade, você muitas vezes fica feliz com isso, mas às vezes dá ruim. E aí já entra uma parada chamada deboche. Quando o MC é muito debochado, de repente ele pode também ser esculachado. Você já deve ter visto algum MC debochado por aí. E aí nós nem precisamos dizer, né? Eu fiquei curioso e fui pesquisar aqui. O que que significa a palavra esculacho? E o Google me disse assim. Esculacho, o ato ou o efeito de esculachar. Muito obrigado. Mas então é isso, bora de vídeo e vamos...